Brasil. Eu sou Neila Medeiros e espero por você. Direto do plenário está de volta e os ministros já retornaram aos respectivos lugares. Vamos acompanhar a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Bom, em prosseguimento, passo à dosimetria do crime de lavagem de dinheiro relativo ao real Emerson Palmieri. Item 6.3.E.E.2. Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a conduta praticada por Emerson Palmieri na condição de partícipe nos crimes dos correus Jefferson e Romeu Queiroz, apresenta circunstâncias judiciais negativas semelhantes às que também envolveram um dos crimes antecedentes, no caso, a corrupção passiva. Sua atuação foi intensa, estabeleceu constantes constatos com os crimes que ofereceram, com os correus que ofereceram os mecanismos de lavagem de dinheiro de que agora se cuida, a revelar culpabilidade elevada. Não há antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do acusado não permitem a elevação da pena base. Os motivos são negativos, pois o real pretendeu propiciar uma estrutura permanentemente voltada ao recebimento de dinheiro ilícito pelos parlamentares federais, por ele auxiliados. Circunstâncias também são graves, uma vez que o modo de execução do delito, praticado em concurso de agentes com atuação de intermediários diretamente contatados por ele e Emerson Palmieri, cujos nomes eram, por ele, informados a Simone Vasconcelos. Por fim, as consequências também permitem a elevação da pena base, tendo em vista especialmente os montantes envolvidos na prática do delito. Ademais, foram afetados os bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido, mas também a outros bens jurídicos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Por tudo isso, eu fixo a pena base de Emerson Palmieri em três anos e dois meses de reclusão. Considero aplicável ainda uma tenuante genérica do artigo 66, a exemplo do que fiz no crime anterior, tendo em vista que Emerson Palmieri, embora não tenha confessado, confirmou ter participado das reuniões com os réus José Genuíno e Delubio Soares na sede do PT, nas quais foram negociados os valores que seriam transferidos ao presidente do PTB, Roberto Jefferson. O réu confirmou que os recursos eram repassados para o PTB, através de Delubio Soares e Marcos Valério, em diálogos mantidos também com o réu José Genuíno, e que contavam com o controle direto e concentrado do corréu José de Seu. Para quem, o então presidente do Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Nacional, o então Partido dos Trabalhadores, efetuava ligações telefônicas para obter a decisão final sobre os repasses. Telefonemas revelados por Palmieri. Além disso, Palmieri também contribuiu para a descoberta dos fatos que envolveram a viagem que realizou, juntamente com Valério e Tolentino, a Portugal, que se constituiu em uma peça a mais no contexto probatório que determinou a culpabilidade do réu José de Seu. Assim, eu reduzo a pena para o mínimo legal de três anos de recusão. Tendo em vista que Emerson Palmieri foi condenado pela prática de cinco crimes, cinco operações de lavagem de dinheiro em continuidade deletiva, eu aumento a pena de um terço, a totalizar quatro anos de reclusão, mais 190 dias multa. Cada dia multa terá o valor de cinco vezes o salário mínimo vigente na época do fato. ausentes quaisquer outras causas de aumento, eu torno a pena definitiva. Por todo o exposto pela prática do crime de lavagem de dinheiro, condeno Emerson Palmieri a pena de quatro anos de reclusão e 190 dias no valor de cinco salários mínimos cada dia multa. e aplico também as consequências extra-penais previstas no artigo 7º da Lei nº 9.613. É como voto. Como vota... Quem não vota? Como vota a ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, eu tenho uma mínima divergência do voto de V. Exª na mesma linha do correu anterior, em função dos delitos que eu havia computado para efeito de continuidade deletiva, que aqui no caso seriam só dois. Então, em vez do acréscimo de um terço proposto por V. Exª, que corresponderia a cinco delitos, o meu seria um sexto, porque corresponde a dois delitos apenas. Então, pedindo vênia, a minha pena final ficaria definitiva em três anos e seis meses. Três anos e seis meses. Ministro Luiz Fux. Companho a V. Exª. Ministro Dias Toffoli. Não voto. A V. Exª não vota. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho a V. Exª, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Companho a V. Exª. Ministro Celso de Mendes. Também eu, Sr. Presidente. Então, ficou fixada a pena de quatro anos de reclusão em 190 dias multa, o valor de cinco salários mínimos cada ano. Com isso... Com isso, nós encerramos a pena da dosimetria desse réu Emerson Paul Vieira, que me leva a tratar do caso de João Paulo Cunha. Eu observo que a V. Exª converteu a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos. De... Ah, perdão. Me dê o final aqui. Acho que é importante examinar... No caso do Palmieri, porque... O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, nesse caso, será o aberto. E eu aplico a suspensão condicional da pena... Ou melhor, é inviável, não é? O sursi, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada. Mas eu aplico a substituição da pena privativa de liberdade. Por não haver qualquer razão que impeça a imposição de pena alternativa ao réu Emerson Palmieri, considero caber a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A lei da multa anteriormente aplicada. Artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. No caso em julgamento, considerando a efetividade dessas penas, ou seja, a necessidade de tornar efetiva a punição penal e também a fiscalização do seu cumprimento, as vantagens para a comunidade advindas de cada uma dessas penas alternativas previstas no Código Penal, eu considerei, com base no artigo 44, incisos 1º a 3º e parágrafo 2º, combinado com o artigo 59, caput e inciso 4º, todos do Código Penal, considerei possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu Emerson Palmieri por duas restritivas de direito e julguei que as duas melhores alternativas são as seguintes. Pena pecuniária de 150 salários mínimos em favor de entidade pública ou privada com destinação social, sem fins lucrativos, a ser definida pelo juízo responsável pela execução para fins de reparação do dano resultante do crime. E, em segundo lugar, interdição temporária de direitos. Artigo 43, inciso 6º do Código Penal, consistente na, aspas, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pela mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. E essas são as mesmas penas que eu vou aplicar àquele caso que ficou pendente, mas só que com valor mais elevado. O caso do José Borba. O valor seria de 300 salários mínimos. Sim. Neste caso, o que eu proponho à Corte é isso, a prestação pecuniária no valor de 150 salários mínimos e essa interdição temporária de direitos pelo prazo da pena privativa de liberdade que está sendo substituída. Como vota a ministra Rosa? Acompanhe a vossa excelência, professor. Ministra Rosa? Acompanhe a vossa excelência, presidente. Ministro Fux? Ministra Carme? Também. Ministro Gilmar Mendes? Ministro Celso? Eu acompanho a vossa excelência, senhor presidente, embora entenda que o tribunal devesse considerar a possibilidade de aplicação de uma outra pena restritiva de direitos, claro, no máximo duas, mas a pena consistente na limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana tem a vantagem de associar o caráter retributivo, que é inerente a qualquer sanção de direito penal, ao caráter de ressocialização. Quer dizer, como dizem os autores, é preciso explorar as potencialidades dessa pena restritiva de direitos consistente em que, na interdição, na limitação de fim de semana, que é uma pena restritiva pouquíssimo aplicada. Isso mereceu, por parte de alguns autores, eu tenho aqui, por exemplo, o professor Miguel Reale Júnior, que destaca os aspectos altamente positivos dessa pena restritiva de direitos, uma pena que tem sido, na verdade, quase que ignorada pelo Poder Judiciário. De outro lado, representa um avanço da legislação penal brasileira, por quê? Porque vem em substituição ao sistema que se adotou na Bélgica, que é o da prisão de fim de semana. Portugal também adotou o modelo da prisão em dias livres, geralmente aos sábados e domingos. Então, a pessoa permanece em liberdade, sem vigilância ostensiva durante a semana. Mas, nos finais de semana e nos feriados, ela precisa recolher-se à prisão. Modelo português, modelo belga, mas com uma série de outras dificuldades. Porque há, aí sim, uma efetiva privação da liberdade. Na limitação de fim de semana, não. O que há, não há supressão da liberdade. Há apenas uma restrição a um direito. E, segundo a lei, o condenado é obrigado a permanecer cinco horas no sábado e cinco horas no domingo, ou em casa do albergado, ou onde não houver. Portanto, a ausência de casa do albergado não fará diferença em qualquer outro estabelecimento que o juízo da execução penal repute adequado, tendo em vista o que dispõe a legislação. Eu apenas, eu acompanho a vossa excelência quanto a essas duas outras, mas eu realmente acho que o tribunal deveria considerar, em algum momento, a possibilidade de inflição, de imposição como sanção alternativa da pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana. Isso mereceu por parte do professor, eu tenho aqui esta anotação, o professor Nilo Batista, objetivando dar mais clareza e buscando explorar as potencialidades dessa sanção restritiva, formulou até uma proposta no sentido, apenas reduzindo de cinco para quatro horas, mas determinando a obrigação de o condenado permanecer aos sábados e domingos por quatro horas diárias em instituições públicas ou privadas com finalidades educativas de natureza semelhante, credenciadas pelo juiz da execução penal. E o objetivo, é claro, torna-se sensível, ou gravame, sim, para o condenado. No entanto, nisso reside a finalidade desta sanção alternativa, que acrescenta ao caráter educativo também o caráter retributivo dessa sanção de direito penal. Mas, de qualquer maneira, fica apenas aí a título de ponderação, para efeito de reflexão, mas acho que o tribunal deveria... Passar na hipótese, né? Enfim, dar efetividade à regra do Código Penal, que prevê a pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana. Sr. Ministro Celso, depois da última sessão, eu cheguei, sim, a refletir sobre essa sugestão de V. Exª. Mas, me vi diante de obstáculos, principalmente o fato de que, no Brasil, são pouquíssimos os estados que têm casa de albergado. Mas não há necessidade de que se dê a execução na casa do albergado. A própria lei, o próprio Código Penal, prevê a utilização de qualquer outro estabelecimento que seja indicado... Eu também cheguei a pensar na sugestão... Eu acho que essa pena, ela é mais... Ela é mais a fiscalização... Ela faz sentir com mais força o peso da condenação penal. Mas, nós esbarraremos nessa dificuldade estrutural. É, diz apenas em casa do albergado, diz o artigo 48 do Código Penal, em casa do albergado ou outro estabelecimento adequado. Caberá, é claro, ao juízo da execução penal, indicar esse outro estabelecimento adequado. Mas, de qualquer maneira, enfim, apenas é uma ponderação que eu faço em voz alta. Eu também acho uma ponderação muito importante, respeitável, mas eu queria me associar às preocupações do ministro relator. A minha experiência no estado de São Paulo, uma experiência modesta, mas, enfim, muito intensa, no Tribunal de Alçada Criminal, me lembro que não existiam casas de albergado e nem alternativas. E, ainda que se tivesse uma alternativa, nós temos que ter pessoal qualificado para controlar a entrada, a saída, a disciplina do estabelecimento. Isto é, na da vênia, algo utópico, impossível de ser logrado na prática. É o problema do Brasil. O Brasil formula leis muito interessantes, muito importantes. A Lei de Execução Penal de 1984 é um exemplo disso daí. Mas, como eu sempre tenho dito, ela acaba se frustrando por força da própria contumácia do Estado, por efeito do próprio inadimplemento do Estado, que simplesmente se abstém de tornar efetivas determinadas medidas importantes que são contempladas em legislação emanada do Congresso Nacional. Tanto que surge essa jurisprudência em matéria de execução progressiva da pena que fez com que o Poder Judiciário buscasse superar, precisamente, a omissão do Estado. E, lamentavelmente, é o que ocorre. Essa é uma questão que eu acho que nós temos que enfrentar, Sr. Presidente. E, hoje, o Conselho Nacional de Justiça dispõe de competência formal, específica, para tratar do tema, uma vez que também tem competência para efetivar o monitoramento do sistema prisional e dos modelos de internação. Recentemente, a Suprema Corte americana decidiu, deu um prazo para que houvesse uma revisão, uma redução do número de presos na Califórnia. E, talvez, eu tenho pensado muito nisso, nas discussões que temos tido na turma, se não é o caso de nós começarmos a imaginar algum tipo de habeas corpus coletivo, medidas, realmente, que imponham algum constrangimento, porque, a rigor, se nós olharmos o que está no Estatuto Constitucional, o que está na própria lei da execução penal, e a realidade que nós temos, e depois, inclusive, a insuficiência, porque se fala, não tem casa de albergado, o regime que está no texto legal não é cumprido. E, de alguma forma, todos nós assistimos a isso sem que encaminhemos uma solução. Então, me parece que é chegada a hora, de fato, de fixar prazos, monitorar o sistema, cobrar a execução desse sistema. Recentemente, alguém propôs a supressão do regime aberto, sempre com esse argumento de que não há instalações adequadas para o cumprimento. Tem se valido exatamente disso, dizendo que não podem aplicar, até que aquela localidade, por exemplo, tenha uma casa de albergado. Então, esvazia-se a norma por ausência das condições materiais. Eu acho que nós temos no texto constitucional, inclusive, quase que um estatuto do preso, com as condições que devem ser observadas, e isto realmente não é cumprido. De modo que eu acho que este é um caso importante, dada a sua dimensão, e também a visibilidade que ele tem, desperta, para que nós realmente discutamos essa questão e assumamos também as nossas responsabilidades. Quando se fala, por exemplo, de prisão provisória, nós temos um número muito elevado de presos provisórios, acho que chega a 50%. Nós, em geral, quando falamos de prisão provisória alongada, de mais de dois, três, quatro anos, nós não podemos falar que o problema é da administração penitenciária. Esse é um problema de justiça, porque é o mau funcionamento da justiça. De modo que parece uma oportunidade importante, vossa Excelência, que acumula a presidência do Supremo e do CNJ, para realmente enfrentar essa questão e cobrar. Quer dizer, aprova-se uma lei no Congresso Nacional, estabelece-se um modelo que não poderá ser implementado, uma vez que não há instalações adequadas. E a alternativa é o cumprimento de absolutamente nada. Sim, a prisão domiciliar ou coisas... Mesmo porque o próprio Poder Judiciário, esta corte, inclusive, tem muitas vezes reconhecido a existência do chamado excesso de execução, que se acha previsto na lei de execução penal, para assegurar àquele que tem direito à progressão, a prerrogativa de evoluir para um regime mais brando ainda, ante a inércia do Estado. Quer dizer, são medidas realmente graves, e algumas, é claro, talvez imputáveis ao próprio aparelho judiciário, quando se cumprir do problema da prisão cautelar. Esta prodigalização de prisões cautelares, de um lado... Sem que haja condições de julgar num tempo adequado. Claro, razoável, exatamente. Mas, de outro lado, a responsabilidade que cumpre o poder executivo de prover os recursos materiais que possam viabilizar, quer no plano da União, quer no plano dos Estados-membros, a efetiva aplicação da legislação, especialmente, do que se refere às normas de direito penitenciário. Nós vemos, todos os dias, na nossa prática jurisdicional, nós vemos o quê? Vemos que o Estado descumpre a lei de execução penal. Simplesmente descumpre, ignora, e isto é um problema crônico, não é de hoje, nem de ontem. Eu me lembro, quando fui membro do Ministério Público de São Paulo, durante 20 anos, e atuei na área de execução penal, meu Deus, que coisa absurda. Quer dizer, a ofensa sistemática diária aos direitos das pessoas que eram condenadas, privadas da liberdade, e, no entanto, a despeito de previsão legal de certos benefícios, a tais internos, a tais condenados, era, simplesmente, era negado o gozo dessas franquias que aprovam a legislação, o Código Penal de um lado, a lei de execução penal de outro, preveem, e gerando uma situação, realmente, de absoluta calamidade. É uma questão de, de um judiciário que tem a tradição minimalista, determinar, através de um provimento judicional, a implementação de uma política pública. Não é da nossa tradição, que sempre entra em confronto mínimo existencial, a reserva do possível, separação de poderes, enfim. É, é claro. Mas veja bem que essas experiências podem ser adotadas pelo Poder Judiciário. Lembro-me, quando ainda membro do Ministério Público Paulista, quando o Conselho Superior da Magistratura, então, composto pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça e pelo Corregidor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura baixou um provimento, não havia nem lei, instituindo o sistema do albergue, da casa do albergue, no momento em que não havia nem lei, muito menos lei da União, dispondo sobre a matéria. E foi uma experiência que se iniciou no Estado de São Paulo em meados da década de 70. E foi importante porque o Congresso Nacional, posteriormente, deu passos nesse sentido. A legislação penal passou a positivar esse modelo do regime penal aberto, a partir já de 77, se não me engano. Mas o fato é que o Poder Judiciário pode sim e deve atuar, especialmente em áreas sensíveis como essa. Sim, eu acho bem-vinda, bem-vindas as colocações e as sugestões que me foram feitas na qualidade de novo presidente do Conselho Nacional de Justiça. E lembro, aproveito para lembrar que, como dizia ainda pouco o ministro Fux, não é da tradição judiciária brasileira a tomada de decisões dessa amplitude. Mas, eu lembro que uma das... é citada, assim, como uma das grandes realizações do sistema judiciário americano, por exemplo, o fato de que o juiz de um Estado, se não me engano, o Estado de Texas, na década de 60, ele sozinho reformulou todo o sistema penitenciário do Estado, através de uma class action que se equipar, ou pelo menos se aproxima, às nossas ações civis públicas. De maneira que eu até convidaria o nosso caro Ministério Público a se associar a esse esforço, porque sempre me pareceu que, no Brasil, seria possível, sim, iniciativa, tanto nesse campo judiciário, através do Ministério Público, promovendo ações perante os judiciais estaduais e federal, como agora, depois da emenda 45, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que tem exercido um trabalho muito interessante nesse campo perante os Estados-membros. Agora, eu indago o colegiado se acolhe também essa minha sugestão com relação àquele caso que ficou pendente, o caso do José Borba, de aplicação destas duas penas alternativas. Uma, a prestação pecuniária, já no caso dele, no valor de 300 salários mínimos e não de 150, como no caso. Ele era um parlamentar... Agora, hoje, esse ex-parlamentar é prefeito, se não me engano, do município de Jandaia do Sul, Paraná. Nós estamos impondo a ele a interdição temporária do direito de exercer o mandato eletivo. Essa é uma questão que não precisa ser considerada. É, isso eu creio que talvez se encaixe na discussão que teremos na semana que vem sobre a questão da suspensão dos direitos políticos, da perda do mandato. Encaixaremos também a discussão com relação a esse... ...prima restritivo da liberdade. O mandato da cadeia... Sim. Então, eu proclamo com relação ao caso que ficará pendente, do José Borba, que foi aplicada a sanção... A alternativa à pena... A pena restritiva de liberdade foi aplicada apenas as duas seguintes restrições de direito. Primeiro, restação pecuniária no valor de 300 salários mínimos. E, em segundo lugar, interdição temporária de direito pelo prazo da condenação... ...pelo prazo da pena privativa de liberdade. Aqui foi condenado o réu, bem como proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pelo mesmo prazo, pela mesma duração. Então, com isso, nós resolvemos também o caso do José Borba. O senhor presidente, nós estamos declarando a suspensão dos efeitos políticos, não é isso? Porque é aquela discussão sobre... Ainda não. Por isso que eu fiz essa observação. Sim. Não é especialmente porque ele detém, no momento, o mandato eletivo, embora municipal. Então, eu proponho que nós discutamos essa discussão juntamente com a discussão a respeito dos congressistas. Os congressistas, relativo aos congressistas, passo ao réu João Paulo Cunha, que foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ficaram, examinam inicialmente o crime de corrupção passiva. Neste caso, aplicaram a lei anterior, que previa apenas de um a oito anos de reclusão e multa. Ficaram vencidos, neste caso, os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Trata-se do recebimento de propina pelo então presidente da Câmara dos Deputados, no montante de R$ 50 mil. A vantagem indevida foi paga pelos sócios da SMPIB, no dia 4 de setembro de 2003, há poucos dias antes de ser publicado o edital de procedimento licitatório, que resultou, no final de 2003, na contratação da agência de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, pela Câmara dos Deputados. A culpabilidade de João Paulo Cunha, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, me parece, evidentemente, elevada. João Paulo, conforme pormenorizadamente demonstrado em meu voto, passou a se relacionar com os correus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, em fins de 2002, quando teve a sua campanha à presidência da Câmara dos Deputados, financiada e realizada pela empresa desses correus Marcos Valério, Cristiano e Ramon, a DNA Propaganda. Uma vez no cargo de presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha providenciou para que fosse rapidamente aberto novo certame para a contratação de agência de publicidade, agência de propaganda, para a Câmara dos Deputados. No curso do procedimento licitatório, o réu João Paulo manteve várias reuniões com os mencionados correus das agências. Percebe-se que o réu atuou intensamente na execução do crime, tendo enviado a sua esposa para efetuar o recebimento da propina na agência bancária do Banco Rural, em Brasília, onde o montante de R$ 50 mil em espécie foi-lhe entregue em setembro de 2003. Não apresenta antecedentes criminais, tampouco a conduta social ou a personalidade servem à elevação da pena base. Os motivos do crime conduzem também a um juízo negativo, pois a sua intenção foi não apenas mercantilizar a função pública que ocupava, mas também beneficiar os particulares com a prática de atos de ofício que resultariam na transferência de quantias milionárias às agências dos réus Valério, Cristiano e Ramon, oriundas de um contrato em que se gastou cerca de R$ 11 milhões, dos quais apenas uma quantia ínfima correspondeu a serviços efetivamente prestados pela agência contratada, e vejam bem, contratada na modalidade melhor técnica, que é relevante. Também deve ser lembrado que a conduta de João Paulo teve outros motivos reprováveis do seu interesse pessoal, os quais são muito mais intensos do que o que ocorre num crime de corrupção passiva de reprovabilidade mínima. Com efeito, o réu vinha obtendo o auxílio de marketing dos réus do núcleo publicitário, em benefício da sua própria imagem e da de seus candidatos correligionários na região de Osasco. A exemplo do que se veiculou neste processo, quando se sugeriu a criação de um pool de empresas de marketing político. A circunstância dos crimes também são desfavoráveis. É fato que o réu João Paulo Cunha reuniu-se com os acusados, com o Marcos Valério, na residência oficial da Câmara dos Deputados, exatamente na véspera do pagamento da propina, recebida pelas mãos da sua esposa. Ademais, o réu, no curso dos acordos para a prática criminosa, reuniu-se com os corréus Valério, Cristiano e Ramon, acompanhado ou não do seu assessor, senhor Luiz Costa Pinto, em hotel da cidade de São Paulo e também na sede da SMPIB. A testemunha Fernanda Carina Somaggio, por exemplo, afirmou que João Paulo Cunha era muito próximo de Marcos Valério e que conhecia Luiz Costa Pinto como o assessor do ex-presidente da Câmara dos Deputados. As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis. Apenas alguns dias depois de receber a vantagem indevida dos sócios da SMPIB, a Câmara dos Deputados publicou o edital de licitação para a contratação da Agência de Propaganda para a Casa, dando sequência com isso à portaria número 15 de 2003, que fora anteriormente assinada por João Paulo Cunha. Sem surpresa, o resultado da licitação foi a contratação da Agência dos Réus, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebal. Assim, várias são as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ex-presidente da Câmara dos Deputados relativamente ao crime de corrupção passiva, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 317 do Código Penal, eu fixo a pena-base de João Paulo Cunha em dois anos e dez meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes. Incide, a meu ver, a causa de aumento estabelecido no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º do 327. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. João Paulo Cunha era muito mais do que isso, não é? Com efeito, o acusado João Paulo Cunha era não apenas deputado federal, mas também titular da função de presidente da Câmara dos Deputados. Cargo do mais alto relevo no comando do poder legislativo e na organização do Estado brasileiro. Era uma das quatro mais importantes autoridades políticas da República. Presidia a Casa do Porro no Congresso Nacional e, portanto, era o segundo na linha sucessória da presidência da República. Em suma, era uma liderança política incontestável e incontornável. Tudo isso atrai a aplicação da causa de aumento de pena, já mencionada, constante do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, como já assentou, inclusive, esta Corte, em precedente da lágrima do ministro Bendezes Direito, no julgamento do inquérito número 2.191, quando se considerou aplicável a causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º, a deputada federal que ocupava, à época do fato, a função de quarto secretário da Câmara dos Deputados. Cito ainda, nessa mesma linha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, do qual ocorre o seguinte. Primeiro, o presidente da Câmara Municipal, além do exercício político como chefe do poder legislativo local, possui atribuições de caráter administrativo, como repasse das verbas descontadas da folha de pagamentos de funcionários, de forma que o paciente equipara-se a funcionário público na função de direção da administração direta e, consequentemente, tem contra si o reconhecimento da causa de aumento da pena do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Ordem delegada. Relator desse caso, o habeas corpus 91, 697, do Rio de Janeiro, ministro Arnaldo Esteves Lima. Digo eu assim, ante o disposto no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, eu aumento a pena da terça parte para 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 150 dias multa, no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente na época do fato. A falta de outras circunstantes, atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição, eu torno definitiva essa pena de 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. É como voto, indago a ministra Rosa Veda. Senhor presidente, eu seguindo o critério que utilizei quando votei com relação à corrupção ativa correspondente, eu voto com relação à corrupção passiva, no sentido da fixação da... Acredito que foi o ministro Peluso que votou, né? Ele já votou nesse caso? Sim, sim, votou. Está assinalado aqui na planilha que eu tenho, que eu iria anunciar. Nesse caso, qual foi o voto do ministro Peluso na parte dispositiva? O ministro Peluso fixou acima da... Sim. Quanto tempo? Não, não. Três anos. Três anos. Pena definitiva? Pena definitiva. E a pena base? Eu não tenho aqui o voto do ministro Peluso. Foi já no finzinho. Ah, não. Aqui é a soma das pernas. É. Mas ele não fez essa estratificação, pelo que eu tenho aqui. A proclamação dela constou aqui? Aqui. Diz o ministro Peluso. Passo a dosimetria da pena. Considerando o artigo 59 do Código Penal, a pena base do crime previsto no artigo 312 deve ser fixada acima do mínimo legal. Tendo em vista a maior censura atribuível ao réu pelo cometimento dos fatos, enquanto detentor do alto cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E ele quantificou? Segundo na linha sucessória da República, que o impunha a especial exigência de agir de acordo com o direito, bem como pelas consequências do crime para a própria imagem da Câmara Legislativa que presidia. As demais circunstâncias não merecem consideração a ponto de modificar a pena estipulada, razão pela qual fixa a pena base em três anos de reclusão. Sim. Três anos. Três anos. E fez incidir a causa especial de aumento do parágrafo segundo, do 327? Ele não fez. Não, né? Ele não chegou. Definitiva, então. É, ele esqueceu. Para se ter esse resultado de três anos, a pena base precisaria ser fixada em um ano e dez meses. É, mas eu, eu não... É, para chegar aos três. Eu, em se tratando de um presidente da Câmara dos Deputados, eu não... Ele partiu da pena mínima de dois anos, não é? É, mas o ministro Peluso, então, partiu da pena mínima, combinada, que é de dois anos, peculato, não é? É que não. Ah, não, desculpa, é corrupção passiva, desculpa. É um ano, portanto, um ano, um ano. É, na verdade, é. Pela redação anterior, está certo. Ele chegou a três anos... Senhor presidente, me perdoe, mas não é isso. Mas aí não é pelo 312, essa aí é o peculato. Não, não, aqui é corrupção. Não, não, a leitura, eu vi, eu vi 312. Ah, não, 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 perdão, perdão. Peculato. Perdoa, essa aqui é peculato. Não, porque está se cuidando da corrupção passiva. É, 317. É que ele... Sim, mas é que o presidente leu a do peculato. O peculato, é verdade. É a do peculato. É o peculato. Deixa eu procurar mais adiante o que disse ele com relação a... Por favor, que só passei. Não. Não foi dois anos. Não, não está ali nesse documento que eu tenho aqui. Há outro. Presidente, a excelência me permite, como questão de ordem sobre essa matéria, falar sobre isso? Se o senhor me permite, só um instante, caso eu não localize aqui o período. Já. Ele fixou um total de seis anos, seis anos de reclusão e cem dias. Mas isso é uma pena global. Uma pena global. Resultante da soma das... No final, ele diz, considerando que as penas aplicadas ao Zéu serão objeto de consideração dos outros eminentes ministros e assim poderão sofrer alterações no seu quanto, deixo de me manifestar sobre a prescrição. Deixa eu procurar novamente... Se a senhora me permite, eu posso... Fica mais vezes mais fácil, mais rápido aqui. Sentado. É 317, não é? Isso. Corrupção passiva. 317. Diz o ministro Peluso, em seu voto na parte dispositiva, quanto ao réu João Paulo Cunha, passo à dosimetria da pena. Considerando o artigo 59 do Código Penal, a pena base do crime previsto... Ué? Fala sobre o artigo 312. É, eu também. É 312. Ah, não. Com relação ao crime previsto no artigo 317, é o de que se cuida agora, fixo a pena em três anos de reclusão e 50 dias multa, acima do mínimo legal, pelos mesmos motivos acima expostos, que são aqueles pertinentes ao delito de peculato, que torna definitiva pela inexistência de circunstâncias agravantes, pela inexistência de circunstâncias atenuantes e pela inexistência, enfim, de causas de aumento e de diminuição. E o fundamento dessa particular exasperação do que concerne o delito de corrupção passiva, quer dizer, o fundamento reside no fato de que é maior a censura atribuível ao réu, por esse réu, pelo cometimento dos fatos, enquanto detentor do alto cargo do presidente da Câmara, os deputados, o segundo na linha sucessória da República, como a excelência já tinha salientado, que o impunha a especial exigência de agir de acordo com o direito, nem assim pelas consequências do crime, para a própria imagem da casa desativa que o presidia. Portanto, a pena tornada definitiva no que concerne ao crime de corrupção passiva, artigo 317, na redação anterior ao advento da lei 10.763, de 2003, ela foi estabelecida, pelo menos pelo uso, em três anos de reclusão e 50 dias mortos. Pois é, a excelência, pelo visto, não considerou o artigo 327 do Código Penal, parágrafo 2º do 327, que me parece, sem dúvida, aplicável, porque ele não era apenas um ocupante de cargo em comissão, ele era um chefe de, não é mais do que isso, nessa linha era mais do que isso. Eu observo, na linha desse entendimento, que além do precedente deste plenário estabelecido e formado no julgamento do inquérito 2191, 2191, em que se entendeu aplicável a um congressista, a causa especial de aumento de pena que alude o parágrafo 2º do artigo 327, há também um outro precedente deste mesmo plenário pela aplicabilidade da causa especial de aumento de pena fundada no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, é um precedente que se apoia no julgamento plenário do inquérito 1769, quando se aplicou o parágrafo 2º do 327, é um governador de Estado, detentor, portanto, de mandato legislativo. Então, a rigor, há dois precedentes desta Corte, no sentido de que a causa especial de aumento de pena fundada no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, é aplicável também a titulares de mandatos corretos. Provavelmente, ministro, considerou-se, então, porque se fala em funcionário público, claro, como função de direção, por exercer uma função de direção de um órgão da administração direta, porque somente isso ensejaria esta aplicação. Na verdade, ele exerce uma função de direção administrativa, na condição de presidente de um órgão, no caso da Câmara, e só isso justificaria, porque realmente não é cargo em comissão, é um cargo eletivo, e aqui nós estamos falando de agente político e não de funcionário, mas no sentido lado... É porque a conotação penal de funcionário público, para efeito de aplicação do Código Penal, se decorre de uma própria, como eu disse nos autores, de uma interpretação autêntica. O próprio legislador definiu para fins penais o que ele considera funcionário público... E alargou. E elasteceu essa noção para fins penais. Agora, realmente, no caso, este réu, ele exercia função de direção, mas da administração superior de um órgão da administração direta, que é a Câmara dos Deputados. Acho que, nesta linha que o legislador considerou, a posição de mando é muito superior do que o exercício de um cargo em comissão na administração pública. O presidente de uma Câmara do Legislativo Federal está em posição, ocupa... Uma posição total preeminência que é muito superior a quase qualquer cargo em comissão da administração, seja no plano federal, seja no plano estadual. Por essa razão é que eu aplico esta agravante do artigo 327. E há um precedente específico da Câmara que concerne a congressista exercente de função administrativa na mesa da Câmara dos Deputados. O precedente refere-se ao... Enfim, há um congressista que foi quarto secretário da mesa da Câmara dos Deputados. A posição do presidente no contexto de uma mesa dirigente de uma Câmara Legislativa é uma posição de maior preeminência do que aquela de um quarto secretário, evidentemente. E é isso que tem que ser considerado para efeito de fixação da pena. Eu indago a ministra Rosa como vota neste caso. Senhor presidente, então, adotando como parâmetro a minha votação para Cristiane, para Ramon, especificamente com relação à corrupção, no caso, ativa, né, quanto à Câmara dos Deputados e ao deputado João Paulo Cunha, eu fixo, eu parto de uma pena base de dois anos, faço o acréscimo de um terço do artigo 327, prago 2º do Código Penal, na linha da jurisprudência da casa, e chego a uma pena definitiva de dois anos e oito meses. E pergunto à vossa excelência se seria o caso de reajustá-la para três anos para ficar, acompanhar o voto do ministro Peluso ou de vossa excelência. Se for assim... Não, o meu está um pouco acima, três anos e nove meses. É, então, a minha ficou abaixo. É um pouco acima do ministro Peluso. É como voto. Mas vossa excelência define esse quanto ou acompanha o ministro Peluso? Não, na verdade, a minha pena é de dois anos, a minha é de dois meses e oito meses. É a que eu... Dois anos e nove meses. Oito meses. Está reajustando por aproximação do ministro Peluso. Porque eu quero observar o critério. Se o critério for reajustar, eu reajusto para acompanhar o ministro Peluso em três anos. É mais próximo. Está bem mais próximo. Ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, para nós mantermos a coerência, eu verifico o seguinte, que quando se trata da redação posterior à lei 10.763, a combinação em abstrato é de dois a doze anos e rotineiramente se acrescenta a pena de um ano, tanto que ela chega a três anos na pena base. Aqui, nós estamos adotando um critério diferente. Dir-se-á. Não, mas aqui é o presidente da Câmara. Mas isso nós já estamos levando em consideração na agravante. Ela não pode, não pode haver um bis in idem nessa valoração, no meu modo de ver. Veja bem, ministro Fux. A minha... Quando eu considerei as circunstâncias do artigo 59, eu trouxe à tona vários, vários elementos contrários, que pesavam contrariamente. Por isso ele não deu essa causa especial, porque ele já chamava atenção para o fato de... A presidência da Câmara. É, eu acho que aqui é uma coisa ou outra. A circunstância, circunstância, ter usado a casa, a residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, que me parece quase que uma profanação neste caso, não é? Usar a residência oficial para negociar propina. Hã? Pois não, nisso. Não, estamos levando tudo isso em consideração. Daí a aplicação desse artigo 327 para o segundo. É o que me parece uma superabundância e seria levar em consideração... Simultaneamente. Mas o ministro Joaquim, quer dizer, ao se fazer referência às diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele menciona outros fatores também. Portanto, mesmo desconsiderando-se nessa fase inicial, na primeira etapa da dosimetria, a condição de presidente, ainda assim as circunstâncias são inteiramente desfavoráveis a esse réu em particular. Eu posso repetir sucintamente, eu levei em consideração as inúmeras, os contatos frequentíssimos que ele manteve com o Marcos Valério, isso eu me lembro muito bem do meu voto, eu levei em consideração como motivo o fato dele ter os valores postos em causa, que eram elevados na contratação. o fato de que ele, como presidente da Câmara, auxiliou diretamente na transferência de recursos para as agências de Marcos Valério. E mais, a questão, o fato de que ficou claro no meu voto proferido na fase cognitiva, aquilo que eu relatei, que ele negociou tendo em vista favorecer os seus candidatos na região de Osasco, os seus candidatos e correligionários na região de Osasco. É o que eu disse aqui. Olha, com efeito, o réu vinha obtendo o auxílio de marketing dos réus do núcleo publicitário em benefício da sua própria imagem e dos seus candidatos correligionários da região de Osasco. E o Marcos Valério... É, senhor presidente. ...precundou esse tipo de favor a ele. Senhor presidente, como esses fatos que a senhora citou, eu também levei em consideração para o efeito especular, e aí haveria uma redundância da minha parte mais enfática, que eu vou acompanhar o voto do ministro Peluso, do qual o meu mais se aproxima. Sim, três anos. Três anos. Ministra Carme. Também, presidente. Peço bem a vossa excelência, mas pela minha totalização, seriam dois anos e oito meses, que aproximam-se, portanto, dos três anos, que foi o resultado do voto do ministro Peluso, razão pela qual peço bem a vossa excelência para acompanhar. Acompanhar o ministro Peluso, né? Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente. Peço bem a vossa excelência e acompanho o voto do ministro Peluso. Ministro Celso. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o acusado era deputado federal. Excluído o primeiro na linha, e aí que sucede, que é o vice, ele seria o primeiro substituto presidente da República. Essa condição, tendo em vista a culpabilidade, precisa ser observada. Concordo com vossa excelência sobre a causa de aumento prevista no artigo 327, parágrafo segundo do Código Penal. E penso que o que proposto pela ministra Rosa Weber, considerada a pena base, mostra-se concentrâneo com a posição e se aproxima mais da posição do ministro Peluso, no que, sem essa abordagem, chegou aos três anos. A proposta de sua excelência, a ministra Rosa Weber, deságua em dois anos e oito meses. Eu peço vênia à vossa excelência, aos colegas que também divergiram da ministra Rosa Weber, para acompanhá-la. E aqui, eu diria, quanto ao valor, nesse todo de milhões e milhões, seria praticamente uma gorjeta, não é? Não, foram 11 milhões. Não, eu digo a corrupção passiva, o recebimento... Vocês têm razão, o valor é, diante da magnitude dos valores que vem tratando nos últimos meses, 11 milhões... É... Corrupção passiva. Não, são cinco. É explícita. Quando fala de peculato, fala em um milhão e cinquenta e cinco. Nós não estamos tratando de peculato ainda. Eu estou mencionado aqui, apenas para esclarecer a matéria de ordem fática. Nós tratamos, por enquanto, do crime de corrupção passiva. Prevaleceu a pena fixada pela ministra Rosa Weber, se não estou enganado, de três anos, no total de três anos de recusão. E Rosa ajustou ou não? Não, eu, ministro César Peluso, que foi de três anos. Três anos. E a pena de multa? O ministro Peluso fixou multa? E todos os que acompanharam, então, a ministra Rosa, acompanharam-na também, neste reajuste que sua excelência fez, por exemplo, três anos. Três anos. Não, eu não tenho, presidente, eu impunho a bandeira da ministra Rosa Weber, e chego aos dois anos e oito meses. Vista Rosa, a vossa excelência chegou a reajustar a multa? A minha docência é dois anos e oito meses. Eu só não quis fugir ao que o plenário tem observado, que é o relator e revisor, que se opta por... Então, eu acho que é importante definir esse quântum, tendo em vista a adesão de outros ministros ao voto de vossa excelência, que se adequaram ao do ministro Peluso. Sr. Presidente, pelo critério de continência que nós adotamos aqui, o ministro Gilmar votou... Com a ministra Rosa, mas... Ele não votou em três anos com o ministro Peluso? É preciso ouvir... Ele votou em três anos com o ministro Peluso. Não é... Porque, dependendo da votação do ministro Gilmar, aí nós temos que fazer o critério da continência. Quer dizer, para chegar aos três, passa pelos dois anos e oito. Claro, é isso que é importante definir, então. E aí gera a maioria aqui. É importante definir esse aspecto, já que a ministra Rosa não reajustou, aderindo ao voto do ministro Peluso. Eu suspendo a proclamação até o retorno do ministro Gilmar Mendes e, em continente, passo ao crime de peculato. Peculato, reclusão de dois a doze anos. Neste caso, me parece que não houve divergência. A culpabilidade é elevada, uma vez que João Paulo Peculato... O ministro... O ministro... O ministro... E o ministro... Sim, o ministro Revisor e o ministro Dias Toffoli. Os dois... Porque na minha informação não constava... Peculato. Peculato. Vestidos Dias Toffoli e revisou. Então, eu dizia que a culpabilidade é elevada porque João Paulo Cunha atuou cotidianamente na execução dos crimes. O acusado manteve-se em constante contato com os correus e tomou para si a execução de despesas no âmbito do contrato de publicidade da SMP e B com a Câmara dos Deputados, autorizando dezenas de subcontratações que resultaram na remuneração indevida dos sócios Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz. João Paulo Cunha não apresenta antecedentes criminais e não é possível aumentar a pena base com fundamento em sua conduta social ou na sua personalidade. Os motivos do crime são os normais da espécie. A meu ver, as circunstâncias dos crimes são desfavoráveis. João Paulo Cunha se utilizou da estrutura que foi proporcionada pelo próprio Estado como abrigo destinado à prática criminosa. Com efeito, vários encontros com os particulares diretamente beneficiados foram mantidos na Câmara dos Deputados e na residência oficial. Ademais, as circunstâncias também se revelam negativas porque os atos praticados pelo réu para perpetrar os desvios de recursos de que se cuida neste caso específico foram numerosos, reiterados ao longo de mais um ano. Me lembro que ultrapassa 50, se não estou enganado, o número de atos praticados para simular a prática da contraprestação. As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis, tendo em vista o milionário prejuízo causado em montante superior a um milhão de reais, sempre por intermédio das decisões do acusado João Paulo Cunha. Ademais, ficou evidente a concentração dos desvios no período das eleições municipais de 2004 e o uso do contrato da SMP-IB com a Câmara dos Deputados para fins de obter vantagens em campanhas, o que gerou lesão a outros bens jurídicos, além do tutelado pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do artigo 59 são majoritariamente desfavoráveis a João Paulo Cunha, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal do artigo 312, que fixa a pena de 2 a 12 anos, eu fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Não há agravantes nem atenuantes, mas incide a causa especial de aumento estabelecida no artigo 327, parágrafo 2º, como já assina a lei no caso da corrupção passiva. Com efeito, João Paulo Cunha era não apenas deputado federal, mas também titular da função de presidente da Câmara dos Deputados, isto é, conduzia a mesa diretora de uma das casas do Poder Legislativo Nacional. Assim, eu aumento a pena da terça parte para 4 anos e 8 meses de reclusão e mais 180 dias multa. Pena que torno definitivo, esclarecendo que o valor do dia multa é sempre que eu venho fixando de 10 vezes o salário mínimo. Como vota a ministra Rosa? Sr. Presidente, aqui, como se trata de peculato e a pena é de 2 a 12 anos de reclusão prevista no tipo penal, eu parto de uma pena base de 2 anos e 6 meses, faço o acréscimo do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, em um terço e chego a 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Presidente, o ministro Peluso votou nesse caso? O ministro Peluso votou. 3 anos. 3 anos. O ministro Peluso votou. É o primeiro, né? É o primeiro. Ele fixou, não estou enganado, em... 3 anos. 3 anos. 3 anos. Ministra, ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, aqui trata-se do peculato em relação a Cristiano Paz, Márcio Valério e Ramon Rolebag. Então, nós temos que levar em consideração também o que já fixamos para esses réus. E eu verifico que aqui, V. Exª, tem uma pena mínima de 2 e máxima de 12 e fixa em 3 anos e 6 meses, que é o percentual que temos adotado aqui para aumentar a pena base. Por outro lado, nesse caso específico, realmente, essas circunstâncias, o fato de presidir a Câmara, tem um relevo maior do que no recebimento daquela importância de 50 mil. Agora, nesse caso específico, as circunstâncias judiciais do artigo 59, valoradas por excelência, realmente levam a uma pena proporcional e razoável de 3 anos e 6 meses, que eu o acompanho nesse quanto, sem prejuízo também de fazer incidir, como é inexorável, o parágrafo 2 do artigo 327. Então, acompanho integralmente, V. Exª. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu chego a 3 anos e 8 meses, que fica mais próximo, portanto, da conclusão da ministra Rosa Weber, 3 anos e 4 meses, razão pela qual peço bem a V. Exª para acompanhá-la. Ministra Rosa fixou em 3 anos e 6 meses. 4 meses. Eu parti de 2 anos e 6 meses, com o peço cheguei a 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Eu é que cheguei a 3 anos e 8 meses. Ah, então, V. Exª, então reajusta para menos para acompanhar a ministra Rosa. Sim, porque está mais próximo do que a doutora. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, em relação à votação anterior, eu tinha me manifestado acompanhando o ministro Peluso. 3 anos. 3 anos. Acabou a maioria, se formou eu, se não me engano. Com relação ao peculato. Eu peço bem na vossa silêncio, estou acompanhando o ministro Rosa. Ministro Marco Aurélio. Presidente, mais uma vez acompanho a ministra Rosa Weber. Ministro da Rosa. Eu fixo a pena base em 2 anos e 6 meses, observo a causa de aumento de 1 terço e concluo quanto a pena final. Pela pena de 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Ministro Celso Melo. Peço bem para acompanhar a vossa silêncio, senhor presidente. Então, nós... Foi formada a maioria em torno de 3 anos e 4 meses de reclusão para o crime de peculato. E com relação à multa, ministra Rosa? Vossa Excelência chegou a fixar? Eu tenho acompanhado sempre vossa Excelência com relação à pena de multa. Eu fixei... Mas acho que seria talvez o caso de acompanhar o ministro Peluso, eu não lembro, porque já estou mais próxima do voto do ministro Peluso, né? Ministro Peluso, 50 dias multa para o crime... É, eu acompanho então o ministro Peluso com relação à multa, presidente. Todos os demais que acompanharam o ministro da Rosa, acompanham o ministro Peluso também nessa fixação de 50 dias multa? Sim. Sim? Então, 3 anos de reclusão e 50 dias multa para o crime... 3 anos e 4 meses, perdão. 3 anos e 4 meses, mas... Mas... 50 dias multa... O ministro Peluso não... 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 Ele não detalha, talvez no final, os dias multa, qual o parâmetro. Bem, eu... Não seria o caso de nós harmonizarmos no final a multa com um parâmetro só? É, o ministro Peluso está estabelecido em um salário mínimo, nos termos do artigo 49, parâmetro 1º, um salário mínimo... Mas, presidente, me parece que o próprio ministro Lewandowski tem dito que, ao final, ele vai, ele mesmo, eu que o acompanho em diversas ocasiões, chegar a um conselho... Mas, nós não temos deixado de fixar os dias multa. Eu, eu... Eu sugiro esse... Não, eu vou abandonar o critério de ficar nos dias multa e chegar, realmente, no valor pecuniário. Mas, o que eu estou entendendo, senhor presidente, com a dívida vênia, que deve haver uma proporcionalidade entre a pena corporal e a pena pecuniária. Que é o mesmo critério para elevação da pena corporal, deve ser utilizado na pena pecuniária. Então, eu pretendo me aproximar o mais possível, observados esses critérios, daquilo que a Corte determinou. Mas, eu preciso esperar acabar o julgamento, a dosimetria, inclusive, aguardar a proposta do ministro... Ele não estabeleceu... Para que nós tenhamos critérios uniformes. Critérios uniformes. A lei, de qualquer forma, preconiza que não há necessariamente essa proporcionalidade. Proporcionalidade é em relação à situação econômica. Sim, e há vários critérios, na verdade. Nós temos é que encontrar um critério. O que não é possível é, cada vez, nós fixarmos aleatoriamente o valor. Tanto, ministro, que no caso da ação penal 396, que se fosse aplicar a renda, rigorosamente, como eu apliquei, ficava muito alto, como foi unânime, eu reajustei, porque o plenário considerou que, se fosse no rigor, o valor seria muito alto. Então, é exatamente o que a vossa excelência afirma. É, preciso um critério. E há uma outra consideração que eu fiz, não sei se é unânime, mas há uma certa controvérsia. Primeiro, eu acredito que a pena pecuniária não pode ter o caráter de confisco, não pode ser confiscatória. E, de outro lado, a Constituição é muito clara no sentido de que a pena não pode passar da pessoa do apenado, do réu. Portanto, se nós aplicarmos uma pena pecuniária, que, se não adimplida, ela é inscrita na dívida ativa e depois cobrada, mediante uma ação executiva, ela pode, eventualmente, atingir os seus sucessores. Mas, não, mas sim, mas é preciso examinar e ponderar todos esses detalhes, sobretudo, tendo como pano de fundo o substrato, os próprios autos, o patrimônio do réu. Os sucessores não podem ser compelidos a pagar uma pena. Não, mas não sei se, de repente, se de repente... Mas, ministro Avandowski, se os sucessores... Uma pena com o fisco... Se os dependentes e sucessores não podem... Mas, ministro Avandowski, por exemplo, como lembra o ministro Marco Aurélio, muito bem... Mas, mais grave, são detalhes que... É a supressão da liberdade, não é? Pois é. Eu acho que é coisa... Olha, eu fixei, com relação ao crime de corrupção passiva, 150 dias multa. Surgiram, com relação a esse crime, 100 dias multa. 100 a esse especulado. Eu me lembro que, vossa excelência, em relação a ré Cátia Rabelo e ao réu José Roberto Salgado, fez expressa referência... Ao patrimônio. Ao patrimônio, tal como declarado na declaração de rendimentos. Sim. É um critério importante, porque permite que nós observemos o fator estabelecido pela lei, que é e que impõe como parâmetro a condição econômica do réu. Perfeito. Ministro Celso de Mello, vossa excelência, tem toda razão, e essa é uma preocupação que eu já evidenciei, e até imaginei que talvez pudéssemos, ainda nessa, já nessa fase, ou ainda nesta fase, intimar os réus para que eles anexem a sua última declaração de bens, para que nós possamos calcular, por mais rigor, a pena pecuniária. É, mas também, como a pena, a pena, a pena, a pena restritiva de liberdade a ser aplicada foi aquela fixada pela ministra Rosa, eu gostaria de ouvir isso, vossa excelência, com relação à multa. É, eu estou votando junto com o ministro Peluso na multa, eu entendi que vossa excelência havia lido 50 dias multa. 50 dias multa, o problema é que o ministro Peluso não estabeleceu parâmetro algum. Sim. Vossa excelência tem acompanhado, é porque vossa excelência tem acompanhado normalmente. É que eu acompanho vossa excelência, isso é que eu digo com relação ao critério, eu utilizo o critério de vossa excelência em 50 dias multa. É isso. 10 dias multa, 10 salários mínimos, 10 salários mínimos, 50 dias mínimos. Porque eu entendo que o critério deve ser o mesmo para todos os velhos. Sim, eu tenho aplicado o mesmo critério a todos, só variando o número de dias. Mas eu te proponho 150 dias multa e eu proponho 50 dias multa observados no mesmo critério. Nesse caso, então nesse caso nós temos a pena de 3 anos e 4 meses ou 3 anos? 3 anos e 4 meses com relação ao peculado. 3 anos e 4 meses, 50 dias multa, a base de 10 salários mínimos, 10 vezes o salário mínimo. Com relação ao crime anterior de corrupção passiva, ficou faltando a proclamação em razão da ausência temporária do ministro Gilmar Médio. O ministro Gilmar Médio já acompanhou... O ministro Peluso. O ministro Peluso. O ministro Peluso. E eu também. 3 anos, não é? Eu também. 3 anos. E chegaram também. 3 anos. Como a vossa excelência, eu fomos além, mas então pelo critério da continência, o voto exatamente prevalece de 3 anos. 3 anos. 3 anos e com relação aos dias multa. O ministro Peluso. Eu propus para o crime de peculado, não esse anterior. Estou proclamando o anterior. Sim, também. Mas para o crime de peculado... Bacilhas. Em 150 dias, se fixamos 50 relativamente ao peculado... O problema é estabelecer uma excelência fixada exatamente com os outros parlamentares, não é? Eu me lembro que foi fixado um patamaço superior a isso. Mas como nós temos que levar em consideração o patrimônio, não é? Vamos fixar aí. Veja o seguinte, ministro Gilmar Médio. Se a excelência fixou 100 dias multa para o peculado, cuja pena é maior, e estava em 180, se fosse a excelência fixou em 150 aqui, para aqui poder se fixar em 80, 80... Não, 50, eu penso que devíamos uniformizar em 50, não é? Quem tirou 70 aqui, podia tirar 70 aqui, ficava em 80. O ministro Peluso, não foi o voto que prevaleceu, não foi do ministro Peluso em corrupção passiva? 50. Ele fixou 3 anos, mas 50 dias multa, por que não... Há uma concordância com 10 salários mínimos, 50 dias multa, a mais de 10 salários mínimos para o crime de corrupção passiva, cuja pena privativa de liberdade é de 3 anos para esse crime. Vamos passar ao último item relativo à lavagem de dinheiro. Vários não votam. Não vota o ministro Revisor, não vota a ministra Rosa Weber, não vota o ministro Dias Toffoli, e o ministro César Peluso também não votou, porque absolveu, e o ministro Marco Aurélio. As circunstâncias judiciais desse caso, do crime de lavagem, são as normais do tipo penal em julgamento, tendo o réu se valido das etapas finais do mecanismo engendrado por Marcos Valério e seus sócios, juntamente com o Banco Rural, para viabilizar o pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa. A ocultação dos crimes antecedentes é elementar do tipo penal, não permitindo a elevação da pena-base. O modo de execução também não conduz à exacerbação no que diz respeito especificamente ao acusado João Paulo Cunha. Assim, eu fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 110 dias multa. que eu, tendo em vista que, relativamente à pena de multa, combinada no preceito secundário do tipo penal, do artigo 1º da Lei nº 9.613, devem ser observados os critérios especiais da pena de multa e a variação prevista no artigo 49 do Código Penal e o quântum da pena privativa de liberdade. Eu, para harmonizar com o que ficou determinado em relação aos dois crimes anteriores, cuja pena privativa de liberdade é quase a mesma, são quase as mesmas, 1 de 3 anos, 4 meses e 8 de 3 anos, eu reajusto para também de 50 dias multa, ao contrário do que consta da minuta do voto que distribui. No mesmo patamar, com o mesmo parâmetro de 10 vezes o salário mínimo vigente à época. A falta de atenuantes e agravantes e de qualquer caso de aumento ou de diminuição, eu torno definitiva essa pena, como vota o ministro Luiz Fux e mais os consecutários previstos na lei, no artigo 7º da Lei nº 9.613. Eu indago de V. Exª, se neste caso a ministra Rosa Weber também absolveu, não é isso? Absolveu. Então, houve 5 votos pela absolvição e 6 votos pela condenação. Sim. E como o ministro Ayres Brito já não está no tribunal, apenas 5 votariam pela PESA? Sim, sim. Mas... É porque nós decidimos que só vota a dosimetria. Quem condenou. E o ministro Ayres, o ministro Ayres não quis deixar o seu voto. Por isso é que ele tinha... Não dá mais para buscar o voto. Não dá mais para buscar o voto do ministro Ayres. Então, apesar de a pena vai ficar fixada por 5 votos. Eu não vejo nenhum problema nisso. Porque o que conta, o que conta, a meu ver... É o acertamento sobre a precedência. É, são aqueles que votaram pela condenação. E é deste colegiado aí que nós temos que extrair a pena... Houve 6 votos pela condenação. 6 votos pela condenação e 5 pela absolvição. Pois não? A questão de ordem, submeto a Vossa Excelência e seus eminentes pares, que é a seguinte. O quórum mínimo para a deliberação seria o de 6 juízes dessa Igreja Suprema Corte. Sim. Mas para esta questão, só há 5 juízes desta polêmica Suprema Corte. Não seria o caso de se aguardar a vinda do novo ministro? É o que submeto para que se tenha quórum para se deliberar sobre esse tema da maior relevância que é a dosimetria da pena. É isso. Eu indefiro porque eu não vejo a necessidade, não vejo a necessidade nem a pertinência. Como relator, eu gostaria de me manifestar em primeiro lugar. O ministro Carlos Ares Brito chegou a votar na dosimetria? Não, o ministro Carlos Ares não deixou a dosimetria em nenhum dos casos... Ele formulou o juízo de condenação, mas não definiu a sanção penal. Um juízo de condenação sem pena. Houve 6 votos condenando. Essa questão nós já tínhamos avançado quando o tribunal fixou pela primeira vez essa orientação. Eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu defendi a possibilidade de participação tendo em vista exatamente essas incongruências que já se assinalavam. Mas, de novo, essa questão foi renovada agora e foi afirmado que quem não tivesse participado da condenação não votaria. Não votaria. É claro que com isso nós podemos ter uma situação... Como essa? 6 a 4, de um 5 a 4 e só os 5 que eventualmente condenassem. Foi essa a questão que foi a questão do ministro. É que, primeiro, quanto ao juízo de condenação, o tribunal esteve muito dividido, 6 a 5. E, considerados os 6, um dos integrantes, ou dos 6, só votaria na condenação, não votaria na dosimetria. Como nós temos 5 outros que não votam na dosimetria, com o ministro Carlos Aires Brito, também não vai votar pela impossibilidade física, não está mais no tribunal, passamos a ter 6 não votando na dosimetria. Agora, veja o seguinte, ministro da Coréia. Complica. Eu não sei a solução. Essa questão nós levantamos, ministro Toffoli e eu, já quando se foi colocada a primeira vez, sobre a possibilidade ou não de participação daqueles que votaram pela absolvição. E o tribunal entendeu, na sua maioria, porque essa questão está... O que está me parecendo, assim, um pouco paradoxal é ter-se, quanto à maioria de 6, um voto que se limitou à condenação. Ou seja, aí haveria uma maioria de 6 votos pela condenação, sendo que, quanto à dosimetria, só haveria 5, enquanto outros 5 também não participam da dosimetria. Mas, veja que nós poderíamos ter aquela situação aqui do Sprevi, poderíamos ter uma situação tal, com 9 presentes, poderíamos ter uma decisão de 5 a 4. e poderíamos ter, então, a dosimetria que saiu por 3. Eu relembro, ministro Gilmar, que aqui nós, com esse quórum reduzido, excluindo os que não votaram, nós tivemos votos divergentes dentro dessa minoria que fez a dosimetria. Absolutamente idêntica a essa, e, se não me engano, o advogado Marcelo Leal, que defende o real Pedro Correia, assomou a tribuna e formulou a mesma questão de ordem. O tribunal recusou. Recusou por quê? Porque nós temos um quórum de deliberação que, evidentemente, por ter havido 4, 5 absolvições, o quórum é exatamente esse que nós temos. Nós não podemos inventar outro quórum e mais. Nós não podemos criar a situação esdrúxula de ter um ministro votando pela condenação e o seu substituto votando pela dosimetria. Não, isso também foi decidido. Isso já foi decidido aqui. Só pode participar da dosimetria que participou da... No dia 20... Fazer anterior. O que eu penso, presidente... Dia 21. No dia 21 de novembro... ...a situação de ter 6 apenas votando e 4 votaram de 1 jeito e 2 ficaram vezes. O que me parece... A meu ver, o sistema fica capenga quando nós consideramos, na maioria escassa de um voto, a participação de um colega que não foi completa. Ficou apenas no âmbito dos juízes de condenação. Aí é que está o problema. Porque, do outro lado, nós temos 5 que também não fixam. Então, quanto à fixação da pena, teríamos 5 a 5. Quer dizer, 5 fixando em 0, os que absorveram, os que absorveram, e 5 fixando a pena que eu não sei qual será. Bom, aqui no caso concreto, o problema se reduz, né? Porque a V. Exª não acresce absolutamente nada na pena básica. Então, não se pode ficar quem dela não tem saída, né? Nós estamos fixando a pena mínima, não é? Estou fixando o... Ninguém pode fugir de pena de multa em um percentual moderadíssimo. Então, eu não vejo onde é que está a dificuldade. Eu, lembrando que essa questão de ordem já foi resolvida por este plenário, no dia 21. Olha, tenho até aqui em mãos. A situação foi... Para seguir os julgamentos... A situação não foi idêntica, meu ver. Aqui, enquanto a João Paulo Cunha e presente a lavagem, nós tivemos 6 votos a 5 pela condenação. Ministro Marco Aurélio. Só que um dos 6 não completou o juízo condenatório, ou seja, não chegou a impor pena. Então, os outros 5 aplicarão a pena. E, 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 em posição antagônica, nós temos os 5 que não participam. Sim. Sim, mas olha, eu tenho aqui o registro do que ficou decidido no dia 21. Prosseguindo, o julgamento tribunal rejeitou questão de ordem suscitada pelo doutor Marcelo Leal de Oliveira Lima, da tribuna, que entendia não haver quórum regimental para deliberação sobre a dosimetria da pena. A questão, portanto, já preclusa, a meu ver, e eu consulto o ministro... É esse aqui? O problema aqui não é de cor. Ministra Carmen. Ministra Carmen. Não, mas essa é uma questão de ordem e todos votam. Então, essa é a questão do... Mas não, o revisor vota na sequência normal. Não votam todos, porque os que absolveram não vão votar. É uma questão de ordem. Artigo 7º, inciso 4º do regimento. Não. É uma questão de ordem que foi colocada no horário. Os que absolveram, naturalmente, não querem a inscrição de pena alguma. Isso não tem nada a ver a ordem de votação. Ora, os que absolveram não querem... E eu voto para um juiz qualquer, não voto como revisor aqui, eu voto na sequência. Não, V. Exª não vota, porque V. Exª ficou vencido. Nós estamos resolvendo aqui uma questão de ordem. Não vota, não vota na fixação. Exatamente, mas é uma questão de ordem. Eu tenho a impressão de que assistiria a razão, ministro Lewandowski, por quê? Porque o tribunal deliberou que quem não formulou um juízo de condenação, não formula um juízo de imposição penal. De pena. Pois bem, mas aqui nós estamos aparecendo uma questão de ordem, quer dizer, um aspecto jurídico que independe de qualquer juiz do tribunal haver participado, haver formulado ou não. A mim parece que seria importante esta... Aqui se formulou um juízo de condenação, mas não se formulou o quanto da pena. Ministro Celso, eu não peço bem, V. Exª, mas eu entendo o seguinte, quem absolveu, evidentemente, não tem nenhuma intenção de fixar a pena. E nem irá fixar. E poderá, sem dúvida, tendo em vista essa questão de ordem, levar ao impasse de termos pena alguma. Esse aqui é o problema. O que leva a uma aporia. É. Mas não vamos à parte de fundo para depois voltar a eliminar. Não, mas é assim. Se houver uma situação de empate, ela só pode beneficiar o réu. Não, mas é assim. Nós não fixávamos um juízo de condenação. Não há dúvida. Nós tínhamos um quórum. Por mais ou menos, o senhor não está. Agora, através de uma questão de ordem, nós vamos admitir os cinco votos que não condenavam para nulificar o que já foi decidido, inclusive com o voto de um ministro que já não se encontra na casa? Não, nem para nulificar. Mas poderá levar a nulificação. Uma questão jurídica sobre como proceder neste caso. Agora, prejuízo, de qualquer maneira, não haverá a este réu neste caso por duas razões. Primeiramente, porque a pena que a vossa excelência define é a mínima legalmente possível. Três anos. Então, de qualquer maneira, se houvesse, digamos, outras circunstâncias que permitissem uma particular exasperação, tudo bem. Mas, não, a vossa excelência fixou no grau mínimo. E, em segundo lugar, se houver algum impasse, uma situação, na verdade, indesejável, mas poderá ocorrer, como já tenha ocorrido. Então, nós já fixamos um critério. Em ocorrendo isto, há que prevalecer uma solução mais favorável. Não é uma solução que exclui a condenação. Porque o juízo de condenação tem apoio no voto da maioria absoluta. Apenas a quantificação. O juízo de condenação é muito simples e nós podemos resolver. Aliás, ela já foi resolvida. Ela já foi recebida. Isso já foi colocado quando nós admitimos a questão. No caso do réu Pedro Corrêa, nós tivemos a mesma situação. E teria algum sentido se tivesse havido a exacerbação da pena? Não houve. A exacerbação alguma, nós estamos fixando. A pena é a mínima. Ora, o próprio ministro Brito não poderia votar de forma diferente aqui. Claro. A não ser que ele exasperasse. Sim. Portanto, qualquer solução só viria em favor do réu. Em síntese, nós temos cinco integrantes que a absolvem. E, portanto, quanto à pena, ela estaria na estaca zero. E, cinco, quem impõe pena. Há um empate. No caso, olha aí, nos casos. No caso, nós estamos reformulando a questão de ordem. Eu acho que foi no caso do Zé Gerardo em que nós definimos isso. Então, você está querendo? É outra coisa. É admitir? Você não está admitindo? Não, não estou querendo nada. Não, não, não. Então, nós estamos querendo apenas segurança. Não, não, não. Segurança na marcha do tribunal. Não, não, não. O próprio critério. O próprio critério. Veja, eu estou... Não, não, eu não quero... Não, não, nós estamos questionando o próprio critério. Se se trata disso, nós estamos questionando o próprio critério. Me lembro que nós travamos essa discussão. Mas nós não tivemos uma situação idêntica a essa. É idêntica, sim. Não. Absolutamente. Vou relatar para você, Lécia. Então, vamos, vamos. Fico Gilmaro, no caso dos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, fixaram a pena, apenas cinco ministros. Não, não é o caso, presidente. É, era a mesma situação. No caso aqui, a situação ainda é mais favorável. Por quê? Porque nós tivemos um ministro que votou pela condenação, mas não deixou a sua dosimetria. Ou seja, o voto dele está mais do que explícito. O voto do ministro Brito. Ora, eu, a meu sentir, só resta colher os votos. Eu faço isso. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, nós não votamos na questão de ordem ainda. Eu creio que não há questão de ordem. Eu acredito que o precedente que eu já ouviu, senhor presidente, é o artigo 7, no inciso 4, do regimento. Nós, nós, nós deliberamos, nós deliberamos, éramos nove. Sim. E aí tivemos apenas quatro excluídos. Houve, portanto, uma maioria, inclusive, quanto a fixação da pena, de cinco, pelo menos eu acabei aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vos caras, se quiser. Breno, não participaram o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toff, ministro Gilmar Mendes e eu. Breno. Mas votaram? Votaram? Na fixação da pena? Votaram os demais. Cinco? Não. Cinco. Cinco na fixação. Então, houve maioria. Houve maioria. Talvez ainda por uma maioria. É. Houve maioria. Podemos estar tendo fixação de pena por três. E no caso do Enivaldo, quanto a formação de quadrilha, né? Votaram também cinco. Mas é uma decorrência natural do critério adotado. Votaram, sim. Adotado de não permitir a votação. De qualquer maneira, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que as questões de ordem serão decididas pelo presidente do tribunal. artigo 13, 13, inciso 7, ou o seu presidente, assim o desejar, poderá submetê-las ao tribunal quando entender necessário. Também. Agora, o inciso 4º, a que alude o ministro Lewandowski, dá competência ao plenário para, aspas, resolver as dúvidas que forem submetidas pelo presidente ou pelos ministros sobre a ordem de serviço ou sobre a interpretação e a execução do regimento. Pois bem, pois bem, com base nesses dispositivos, com o ministro Lewandowski, a minha experiência não é a experiência de Vossa Excelência que comanda os trabalhos dessa casa. É que sempre as questões de ordem foram submetidas ao plenário. Nunca foram resolvidas monocraticamente. Inúmeras questões de ordem são resolvidas pelo presidente. Pois é, nós estamos inovando mais uma vez nesse julgamento. Isso, olha, eu tenho a convicção plena, depois de 22 anos de julgamento colegiado, que as cortes, elas trabalham segundo um regime parlamentarista e não presidencialista. A corte tem que ser consultada em matéria que diz respeito aos procedimentos que devem ser respeitados ou observados durante o julgamento. Essa questão de ordem foi levantada da tribuna, a meu ver, data vênia, tem que ser resolvida pelo plenário. É sempre desejável... No primeiro dia de julgamento, desse julgamento, o presidente, o ministro Carlos Brito, resolveu uma questão de ordem formulada, aliás, pelo mesmo advogado, solitariamente, monocraticamente. Sim, mas causou, olha, causou uma espécie na comunidade jurídica que, vossa excelência, não pode imaginar a repercussão que teve. Ministro, mas apenas uma observação final, apenas, é claro, é desejável a observância do princípio da colegialidade. Sim. E isso é importante na vida, não é, de qualquer organismo judiciário, de qualquer colégio judiciário como este. Agora, do ponto de vista estritamente regimental, e considerando-se que o regimento representa uma alta limitação da própria vontade do tribunal, pois é ele quem estabelece, de modo breve e abstrato, as regras e a disciplina dos seus trabalhos, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é claro, ao determinar, ao atribuir ao presidente do tribunal, artigo 13, são atribuições do presidente, sétimo, inciso sétimo, são atribuições do presidente, artigo 13, inciso sétimo, aspas, decidir questões de ordem, portanto, monocraticamente, ou submetê-las ao tribunal quando entender necessário. Mas veja, Vossa Excelência, eu concordo que, do ponto de vista, como diriam os americanos, Vossa Excelência está corretíssima. Mas essa questão suscitou uma polêmica enorme. Eu faço apenas por uma única razão. Aqui, Vossa Excelência afirmou que nós estamos inovando. A rigor, não, estamos apontando o regimento interno. O regimento contempla, o regimento, o regimento, ele é interpretado à luz da experiência das cortes. E a experiência da corte, pelo menos os últimos anos que eu tenho estado em cortes, em órgãos colegiados, mostra exatamente isso, que nas questões controvertidas, como esta, por exemplo, em que, pelo menos este lado da bancada está veiculando dúvidas e questões importantes do ponto de vista jurídico, seria de todo desejável, a meu ver, que isto fosse submetido ao plenário e não decidido monocraticamente. É uma modesta opinião que eu expresso aos meus eminentes padres. Ministro Lewandowski, pode ser desejável, mas, como acaba de ler o ministro Celso, a questão de ordem envolve a participação dos cinco vencidos. É justamente a existência de cinco votos que não desaguaram na fixação da pena que eleva à questão de ordem. Agora, senhor presidente, eu acho que poderíamos perfeitamente caminhar no sentido de ouvir todos, não há problema algum. Desde que essa oitiva não resulte na nulificação da decisão já fechada. Certamente, nós. Porque aí a situação fica... Mas é evidente, ministro, porque nós temos aqui quase um impasse, quase a metade do tribunal. Mas a única solução que poderia vir de um impasse seria, obviamente, em matéria penal, a solução favorável ao réu. Mas, no caso, a solução já ouvidrada no voto de vossa excelência já é favorável, porque a pena foi estabelecida no réu mínimo. Mas aí seria favorável para não se ter pena. Para não se ter pena. Não, as duas correntes, as duas correntes são essas. Uma impondo pena e a outra impondo pena. Ministro Lewandowski, vossa excelência, me desculpe, mas o regimento me dá, na condição de presidente, o poder de decidir essa questão de ordem. Eu a decido da seguinte forma. Esse plenário já decidiu situação idêntica a essa neste julgamento. Eu mostrei que não é idêntica, porque lá só quatro ficaram vencidos. Não. No tocante a João Paulo Cunha foram cinco. Não. O que eu quero dizer é que este mesmo plenário, quando formulada uma questão de ordem idêntica a essa sobre a inexistência de quórum para a deliberação e fixação da pena, decidiu prosseguir no julgamento e fixou a pena. E é o que eu faço. E logo em seguida, eu colho o voto do ministro Luiz Fux. Presidente, como é a pena mínima, como para vossa excelência. Ministra Carmen Lúcia. Se a deliberação com a excelência, presidente, eu peço que consigne apenas em ata que sustentei e assim concluir que a questão de ordem devia ser submetida ao colegiado. É como o voto. Eu também, senhor presidente. Eu consignarei. Peço que consigne a ata essa minha posição. Eu também, senhor presidente. Eu consignarei. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Carmo, já votou. Presidente, também quero consignar que, se tivesse que apreciar a questão de ordem, acompanharia vossa excelência, entendendo que essa questão já foi resolvida repetidas vezes. Por outro lado, nós chegaríamos realmente a um resultado absurdo, que é uma fórmula que leva a um modelo de argumentação absurdo, porque nós chegaríamos a uma condenação sem pena se chegássemos a validar esse raciocínio. Podemos até rever o voto. Podemos até rever o critério da questão de ordem que foi colocada. Eu me lembro que me posicionei da primeira vez dessa forma e depois também reiterei esse entendimento. Mas fiquei vencido. E aí é o princípio do colegiado. Portanto, me parece que não há outra solução e, nesse caso, fixo na pena mínima. Até porque, veja, também aqui uma outra construção. O ministro Brito, se aqui estivesse, poderia até exasperar a pena. Mas não se está a violar nenhuma outra regra, até porque, se podemos presumir uma vontade, é de condenação na pena mínima. E eu, como ministro de Marcos, como eu devo, na condição de presidente do Supremo Tribunal, eu devo explicações, não só a esse colegiado, mas a nação, eu devo dizer o seguinte. Eu insisti com o ministro Brito para deixar o seu voto. Eu, na condição de relator, insisti várias vezes para que o ministro Brito deixasse o seu voto. Mas, sua excelência, esqueceu. Esqueceu o que podemos fazer. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia, acompanho a vossa excelência, entendo, pelas razões aqui já expostas e agora lembradas pelo ministro Gilmar Mendes, que, mesmo se o ministro Brito estivesse eventualmente presente, certamente, sua excelência poderia até mesmo exasperar, mas não ficar aquém. Senhor presidente, ele que não recebia a denúncia, poderia absolver também. Todos nós podemos, enquanto não se concluir este julgamento, enquanto não se declarar encerrado formalmente o julgamento, qualquer dos juízes pode perfeitamente rever os seus juízos anteriormente formulados, quer de condenação, quer de absolvição. Mas aí é quanto ao juízo de mérito, seria uma revisão legítima. Agora, neste caso, a mim me parece que, embora desejável a observância do princípio da colegialidade judiciária, nós não estamos inovando, não se inova no caso. Por quê? Porque o regimento interno, aprovado e promulgado em 1980, claramente atribui essa competência para resolver questões de ordem ao presidente do tribunal. E poderá o presidente do tribunal, segundo a sua própria percepção, submeter ou não à apreciação do colégio judiciário, essa mesma questão de ordem. No caso, o eminente ministro-presidente, valendo-se de uma prerrogativa regimental, optou por decidir monocraticamente a questão. Mas, de qualquer maneira, se fosse dado julgar, é claro. Na verdade, aqui a questão de ordem não foi colocada pelo presidente, mas foi colocada pelo advogado. Sim, mas foi colocada perante o presidente. Mas o presidente é o destinatário dessa decisão de ordem. E a justiça está se insurgindo, na verdade, com a figura do presidente, não? Como? Sim. Pelo contrário, tem o maior respeito para os poderes atribuídos pelo regimento ao presidente. É disso que se lembra, meu Deus. Qualquer que seja a questão de ordem, qualquer que seja a questão de ordem, há uma hipótese que não ocorre aqui, poderá até ocorrer. Quando a questão de ordem é suscitada por qualquer das partes, o destinatário natural dessa questão de ordem é o presidente, incumbe a ele exercer monocraticamente essa competência que o regimento interno lhe dá. Quando ela é impertinente, flagrantemente impertinente. Podendo, no entanto, se assim o entender adequado, submeter à apreciação do colégio judiciário. Agora, a regra, a norma regimental que a V. Exª invoca, o inciso 4º do artigo 7º do nosso regimento, aí sim, submete ao plenário, toda vez que alguma dúvida, e nada impede que isso possa até ocorrer aqui e agora, se a dúvida em torno da interpretação do regimento, quanto a uma regra de quórum, por exemplo, fosse formulada por qualquer dos juízes. Ministro, mas a praxe não tem sido essa. A praxe tem sido consultar o plenário. Você tem uma regra de cortesias. Eu mesmo, como presidente desse Supremo Tribunal, ou presidente da coleta de segunda turma, sempre pratiquei o princípio da colegialidade, que me parece muito importante. Mas, de qualquer maneira, nada impede que qualquer dos juízes desta Corte suscite uma dúvida em matéria de interpretação regimental, e aí sim caberá ao plenário pronunciar-se sobre essa dúvida, esclarecendo-a nos termos do artigo 7º, inciso 4º. Agora, a questão de ordem... A dúvida está suscidada. Então, essa questão, ministro Macorelli, já foi resolvida pelo plenário duas vezes. Ministro Joaquim, se o eminente ministro Lewandowski, tornando sua a dúvida que foi suscitada da tribuna pelo ilustre advogado de um dos réus, neste caso, nós teremos que observar o princípio da colegialidade. Então, caberá ao ministro... Essa honrosa prioridade já foi exercida pelo presidente ministro Marco Aurélio, que já expressou essa dúvida. Então, não surgiram, senhor presidente, não há problema nenhum. Então, que, com base no artigo 7º, inciso 4º, a V. Exª consulte o colegiado. Eu vou fazê-lo depois de proclamar o resultado. Já que a V. Exª acompanhou... Não, somou. A questão poderá repercutir na deliberação. Claro que vai haver maioria. O julgamento ainda não se encerrou, ministro Marco Aurélio. Nós temos duas questões ainda. Vai haver maioria, vai haver maioria no sentido de não se acolher. Não há menor dúvida. No sentido de não se acolher o quê? Eu acho que eu acho importante. Agora não podemos proclamar o resultado para depois voltar a preliminar a questão de ordem. Como a dúvida foi suscitada agora formalmente, adotada formalmente pelo ministro Levandóvis, que também pelo ministro Marco Aurélio, então nós podemos aqui fazermos incidir a regra do inciso 4º do artigo 7º, que submete aí sim ao plenário. Agora, a questão de ordem, quando formulada por qualquer das partes... A questão está colocada por integrante do tribunal. Então, eu acho que é o artigo 7º. Por integrante do tribunal. Já que o tribunal insiste em deliberar sobre uma questão que, a meu sentir, poderá levar a uma situação esdrúxula, que é da fixação, da condenação sem fixação de pena, eu vou consultar o plenário. Mas antes vou dar as razões pelas quais eu indefito.